Com o Bola, o Bola dispensa apresentações, nosso companheiro do TV Faces, Relações Públicas, aqui na Factory, tudo bem Bola? Tudo bom, mais uma vez é um prazer estar recebendo vocês aqui com a gente, nessa supernante panela. O prazer é tudo nosso, e por falar em TV Faces, eu estava assistindo na televisão, vocês estão postando com exclusividade os 4 shows que foram realizados aqui na Factory. Pois é, um ano de TV Faces, um ano de trabalho, assim, proporcionando para a cidade, né, um produto televisivo, graças a Deus, com reconhecimento da população. E a gente presenteia a cidade, a Factory, em nome da Factory também, com 4 shows, um em cada sábado. A gente já apresentou o Undercover, a Carol Bailey, estamos com o Ken Lavo, e no final é a show da Susan Lai. Todos da Factory Music, vale a pena conferir, eu gostaria que você falasse um horário do TV Faces, para o pessoal também poder acompanhar. Pois é, o TV Faces começa todo sábado, enquanto marcado com vocês, todo sábado, a partir das 15 horas. Sábado, às 15 horas, muito show legal esse mês, né, Bola? Com certeza, mês de aniversário, o pessoal está em férias também, vai, liga na TV, lá no canal 39, no canal 7, no multicanal, nossa querida TV Metropolitana. E na SC, o TV Faces, e o nosso querido Mega Show. E mês de férias também, aqui na Factory. Muita coisa boa, hoje é a noite italiana, o que vai rolar em detalhes, Bola? Pois é, a noite italiana, a gente está tocando muitas tendências, o pessoal pensa, não, vai tocar tantarantana, não, não é. A música italiana, ela está presente, muito forte, principalmente no dance music, no âmbito mundial, no mercado mundial. Tanto que artistas, como gravadoras italianas, então a gente hoje está enfatizando isso aí. E no final da noite, com certeza, regado Uma massinha bem gostosa e um vinhozinho Ai, que delícia E fala uma coisa agora A próxima noite, dia 26 de julho, tá certo? Sábado, provavelmente o sábado que o programa estará sendo exibido É a noite do The Factory Card, como que é? Pois é, é uma fase, The Factory Music a partir de hoje Já que o programa, a gente tá gravando uma semana Mas a partir de hoje, entra numa nova fase Eu tô aqui, vou até ver se o Edu consegue mostrar pra mim, ó Tenta fechar aqui, Edu, o Factory Card O que é o Factory Card? É um cartão personalizado que o cliente Factory vai adquirir E vai ter inúmeras vantagens dentro da casa Vai ser um cliente VIP, ele vai ter vantagens no preço Atendimento, vai eliminar a burocracia, evitar filas, enfim Tudo que a Factory proporcionar a partir de agora De benefício ao cliente Primeiro a gente vai dar prioridade aos clientes do Factory Card Então vamos reforçar o lançamento do Factory Card Dia 26 de julho Sábado, o pessoal pode conferir E maiores informações durante a semana Anote o telefone Pois é, você pode ligar pro nosso telefone 233-2731 Ou 224-2471 Repetindo 233-2731 224-2471 Você pode ser atendido por nossos atendentes Com certeza, você vai ser mais um cliente super especial Do nosso cliente da Factory Eu vou ganhar o meu, né? Com certeza, você é um grande cliente nosso Com certeza, tem que garantir logo o seu Tem que fazer um jabá, senão não dá Muito obrigado, prazer falar com você Nós vamos dar uma rodada na casa agora E conferir essa super festa Daqui a pouquinho nós vamos comer espaguete juntos Com certeza, vem com a gente e vamos curtir a noite Vamos lá Legal, se liga aí Vamos rodar, Abraão Vamos trabalhar Valeu, Abraão Valeu Valeu This is the one phase. 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 This is the one phase.